boa tarde é santa paz de deus aí a todos é hoje eu quero mostrar para vocês é como eu faço as minhas telas né sem usar tela tá vendo esse tecido aqui ó você pode ver é uma lonita né ou algodão zinho cru é tecido é lonita eu usei a lonita aqui eu gosto prefiro a lonita porque porque ela dá um brilho no texto na pintura que fica igual brilho a óleo né e as tintas que eu uso são pintas mesmo para tecido tá aí o que eu faço eu peguei a cola pano ó cola pano e colei as bordas em volta ó para não desfiar mais tá eu colei aqui no verso para não desfiar mais porque aí você pegou colocou na moldura e está pronto e a tinta ó tinta normal né dou um leve toque na água coloca um pouco de água para ela aí espalhar bem ó e você vai faz a sua tela o mesmo coisa o brilho fica o mesmo depois de moldurado lado é a mesma coisa né da tela não dá para notar a diferença do óleo para ela depende também da sua técnica de pintura né eu particularmente gosto muito e as e o pessoal gosta muito até porque o preço gente fica bem mais acessível né mostrando mais um pouco para vocês né eu dei uma adiantada aqui aqui no fundo e dei uma adiantada aqui nessa parte né eu tô trabalhando aqui com é o vermelho vermelho vivo amarelo limão é vermelho fluorescente que esse vermelho da tampinha preta né e o vinho para as sombras né ou seja eu tô colocando uma cor base que é o vermelho tô colocando a sombra com o vinho e tô iluminando com vermelho vivo e dando os reflexos com o amarelo limão certo e olha tá vendo que não dá ó o brilho dela é o mesmo brilho da tela deixa eu tirar que esse pelinho e às vezes a pessoa vai pintando vai caindo pelo ó o brilho porque porque a lonito ela é vazadinha ela tem uns um vazadozinho que é o mesmo vazado da tela aqueles caro com seus carocinhos né então você não vai notar a diferença se é uma tela pessoa que chegar na sua casa jamais vai perceber que não é um óleo sobre tela até porque como a tinta também é derivada de petróleo né essas pintas são derivadas de petróleo então ela fica com uma qualidade excelente ó vamos continuar que eu vou pintar esse outro copo de leite copo de leite não perdão mais uma vez é essa flor que eu esqueço o nome dela para mostrar para vocês ó como fica lindo ó vermelho vivo tô usando para preencher ó não come muita tinta tá você pode usar água na tinta para para diluir um pouco para diluir um pouco eles passa bem ó e aqui ó já dá para você mexer ó ela leva um pouco de tempo porque como o tecido tem os poros fechados então requer mais tempo para que possa secar tá preenchendo aqui então as minhas telas eu faço assim é uma maneira mais barata ó tinta pega super bem né já que é um tecido a cor fica muito viva muito uma cor muito bonita e dá também gente sabe que que eu como é o que é que eu faço eu aproveito algumas tintas ó que está vencida né porque aí você tem muita tinta de tecido que ela acaba é passando do prazo de validade né ao invés de você jogar ela né você gasta ela fazendo umas telas grande né que come mais que gasta mais tinta então é isso que eu faço quando as tintas estão velhas ou com tinta nova mesmo quando eu quero fazer uma tela aí dá para você vender um valor bem mais acessível né porque tela é muito caro a tinta fica lindo fica aliás fica a mesma qualidade né se você fizer um bom trabalho a tela não vai ganhar na qualidade até porque eu faço os meus trabalhos e ninguém reclama ó ó essa já tava começando essa tinta ficar daquele jeito pastosa né ó ó o pincel é o mesmo né da condor ou você pode pegar esse aqui é escolar não tem marca não é condor não é pincel normal ou você pode né pegar aqueles mais lisos tá aqueles do cabo vermelho igual eu mostrei ó aqui eu tenho que fazer essa união ó e você tem que fechar todos os espaços do tecido tá para ficar igual a tela não pode ter espaço branco não pode ser esfumado né igual a gente esfuma no tecido ó eu vou preenchendo todinha aqui ó aqui vai dar tempo eu mexer tá ele demora a secar eu vou fazer essa união aqui que demora a secar o bom é isso vou pegar o amarelo novamente e vou fazer essa união ó com o amarelo vou jogar ele para cima do vermelho ó e ele vai e eu vou pegar o pincel mais mole tá ó tá vendo que a mesma coisa da quase a mesma coisa da tela ó vou usar o pincel mais mole e tá ó esse aqui das cerdas mais mole para jogar o amarelo para cima então é quase a mesma técnica de tela e vou usar aqui um pouquinho para dar uma profundidade estou usando com o vinho trabalhando com a tinta vinho vou vir aqui seguindo a minha pincelada você tem que seguir muita gente acaba errando porque não segue se a pintura está assim você tem que seguir o formato dela a pintura está assim fazendo meia volta eu vou seguindo está virando a folha então você vai seguindo o formato está vendo e eu vou dar uma mesclada aqui para fazer aquela união está vendo? une bem está vendo que a tinta de baixo não secou? ela demora a secar então dá bem para você fazer esse trabalho de união de cores e a qualidade fica muito brilhosa muito bom mesmo vou seguir aqui essa risca seguindo a pincelada então seguir a pincelada gente o que eu digo é seguir o formato da flor não pintar só reto isso é muito importante você tem que seguir o formato o formato qual se encontra aqui está vendo? vamos aqui vou dar mais profundidade ainda envergando envergando fazendo a meia lua está vendo? aqui seguindo o formato está vendo? vou dar um retoque ainda nesse amarelo para cima do vinho para que fique mais pega aqui de baixo e eu vou jogando ele para cima do vinho do vinho aliás do vermelho cuidado para ele não manchar porque o amarelo é mais fraco é bom ir limpando o pincel você vai limpando porque a tinta não secou aí é como eu digo ele demora a secar e você vai ter de ter esse cuidado demora bastante secar e eu venho aqui vou finalizar aqui para que eu possa dar uma claridade o certo seria eu ter feito essa lembra do que a gente diz se faz primeiro o que está por baixo mas como eu quero mostrar um pouco mais para vocês então eu estou indo logo nessa vermelha mostrar essa belezura de flor e um quadro desse dá para você vender por cento depende da região como aqui é nordeste eles pagam um pouco mais barato mas com a força de Deus a pessoa consegue vender com a guia de Deus fazer aqui o biquinho dela eu iria pintar eu digo não vou mostrar aí para o pessoal do meu canal que sempre está me acompanhando como que eu faço as minhas telas vou preencher aqui também ali ainda vai demorar secar tá vendo porque o tecido ele tem os poros bem fechadinho e demora bastante secar ó não deixe espaço nenhum que não passe tinta vou preencher então gente qualquer dúvida que você tiver aí você pode comentar tá que eu vou fazer o possível para lhe ajudar tá ó ó como vai ficando lindo olha a qualidade tá vendo que não tem diferença dessa pintura para uma óleo ó e ele fica como se fosse uma óleo preenche toda ela e o metro desse tecido aqui tá em torno de 12 reais vai depender de região né tem essa variável dependendo da sua região de região para região as sombras você já marca todas elas com o lápis 6B tá ó ó que lindo vai ficando vou colocar uma gota de orvalho nela ó não deixe relevo taca o relevo tira um pouco a qualidade então eu nunca deixo o relevo vou colocar a minha sombra ó colocar aqui a parte de sombreamento com o vinho tá existe gente a sombra que é projetada por exemplo essa flor tá em cima dessa então aqui da sombra né ó essa parte tá em cima disso existe essa sombra e existe também a sombra natural do objeto que é algumas partículas de sombra como aqui ó sombra dele mesmo tá então existe a sombra natural do objeto ó essa aqui é uma parte de sombra natural dele mesmo ou sombra de dobradura né de alguma coisinha assim ó coloquei aí uma sombra e vou aqui ó vendo aonde tem mais sombra aqui embaixo né tudo que tá por baixo recebe sombra ó pra poder eu colocar a luz ó tô com esse pincel grande mas porque eu tenho habilidade tá uma certa habilidade mas você vá com pincel menor se você for fazer tá ó ó ó a mistura tá vendo que ele vai misturando vai ficando como se fosse um óleo ó vou seguindo aqui ó pincelado tá vendo ó seguindo aqui o formato né virando ela fazendo essa meia volta pra virar a folha ó ó porque sozinho ele não vai virar ó eu quem tenho de fazer esse movimento ó aqui ainda não secou ó ainda dá pra mexer então tem esse tempo tá essa demora ó um pouco do amarelo e ainda vou tentar tirar essa diferença tá ó ó camuflando aqui ó tirar essas manchinhas e essa diferença ó sentei né pintura bem compactada bem acentuada olha que coisa linda vai ficando vou acentuar mais aqui o vinho ó trabalhar com ele aqui mais ó seguindo também o formato ó nessas entradas ó eu venho ó e venho acentuá-lo mais pintura ficar mais lisa ó tá vendo igual tela mesma coisa e olha os porozinhos da tela tá vendo que ainda dá para você ver né como se fosse os poros da tela pegar um pincel menor para dar aqui uns acabamentos ó tinta tá fresca ainda então espero que vocês gostem bastante tá deixa aí o seu curtir é eu vou sempre que eu tiver novidades assim eu sempre vou postando para vocês ó vou tornar aqui já tô com o vermelho vivo tá ó vermelho vivo eu vou dando esse acabamento ó tá vendo ó olha aí que lindo ó olha o formato gente tá vendo que eu não tô pintando assim ó eu tô virando a folha ó ó tá vendo ó virando a nossa pétala a nossa flor é uma pétala não deixa de ser uma pétala gigante né ó eu vou ó virando ela porque ela não vira por ela só isso que é importante ó você dá o efeito de leveza ó tá vendo mesma coisa acontece com rosa muitas vezes você tem dificuldade com rosa porque não está conseguindo ó fazer esses efeitos ó nas pétalas ó que belezura gente uma belezura né ó dá aqui um toque abaixo do vinho pegar um pincel mais mole tá porque a tinta não secou tá vendo ó não secou ó eu venho com esse pincel de tela ó que é próprio para tela esse de cerdas mole tá vendo como fica muito lindo deixa eu contornar aqui gente eu espero que a mão não fique na frente que eu fico muito desgostoso com isso quando eu vou olhar a mão na frente ó ó tô vendo ó olha a belezura vou dar agora aqui mais uns contornos ó voltando aqui ó seguindo o volume ó com esse florescente ó pra soltar mais ó que seria na verdade esse vermelho na tela eu acho que seria vermelho vivo né a tela tem uns vermelhos muito fortes também faz tempo que eu não não pinto mais tela na tela mesmo no óleo mesmo porque aqui é muito caro a tinta e as pessoas não querem pagar o que o trabalho vale ó muitos também não tem condições né de comprar tem a vontade de ter e não tenha condições temos de ver esse lado também né ó 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 Ó, a pincelada. Tá vendo? Ó. Pegar outro pincel maior, que ali secou um pouco. Ó. Ó, tô vendo, ó. Tá vendo? Olha a belezura. Eu vou contornar aqui todo, tá? E vou dar um acabamento aqui, ó. Depois eu tenho um cuidado com o contorno. Aqui porque eu tô filmando, aí tenho de ir mais devagar, tá? Mas depois você dá um retoquezinho nesses contornozinhos. E não deixe relevo, gente. O relevo eu não gosto muito porque tira um pouco do efeito do realismo, tá? Aqueles relevos que ficam altos. Essas partes que passaram ali, depois você dá uma organizada nessas partes, ó. Tinta na pontinha do pincel e você vem dando uma leve organizada, ó. Tá vendo? Vou finalizar ali mais um toque. Aqui, ó. E dá uma mescladazinha aqui, ó. Tá vendo? Eu vou seguindo, ó. O formato indo e voltando, ó. O formato da pétala, tá? Por isso que ela vira, né? Ela fica como se fosse o formato real da flor. Tá? Porque eu faço isso com o pincel, gente. Ó. Aqui a parte de baixo, ó. Que coisa linda ela ficou. Vou fazer aqui o pístolo para a gente finalizar, tá? Vamos fazer esse epístolo, eu acho, o nome também. Ó. Eu vou utilizar o CEP de um lado. Vou fazer a sombra dele também. Tá? Vou fazer uma sombra projetada dele. Ó. Vou fazer com o CEP aí um pouquinho de vinho. Eu vou fazer uma sombra dele. Ó. Dele aqui, ó. Do lado, ó. Ó. Tá vendo? Isso aqui é a sombra dele, tá? Projetada atrás, ó. E aqui eu venho só uma batidinha, ó. Com o próprio CEP, ó. Passo no meu contorno. Ó. Ó. Venho com a batidinha. E vou dar uma clareada, ó. Todo dando essas batidinhas. Tá? Pra dar aquele volume nele. Venho com o amarelo canário do outro lado. Ó. Pra iluminar. Ó. Tá vendo? Iluminei. Vou dar mais uns retoques. Ó. Tá vendo? Que coisa linda. E está feita a nossa flor. Tá vendo? Espero que vocês gostem, ó. E façam suas telas, tá? Que Deus abençoe aí a todos. Suas são suas telas. Possa ser que... Aliás, possa ser não. Com a força de Deus, a graça de Deus, já pra vocês ganharem algum dinheiro, né? Com essa tela, né? Vender. Ter uma renda, ó. Olha a belezura que fica, ó. Tá vendo? Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na santa paz de Deus.